Você deve estar agora, neste momento, nesta posição. Acertei? Então para, preste atenção neste vídeo e confere as suas dicas importantes para a sua saúde e seu bem-estar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Pinheiro Carvalho, sou ortopedista aqui do Hospital Santo Amaro, da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Estamos aqui hoje fazendo um vídeo a respeito do uso excessivo dos celulares e esse uso excessivo tem provocado problemas, tá certo? A gente tem, por mania, baixar o nosso pescoço de forma excessiva, causando com que essa região aqui da cervical, da coluna cervical, fique excessivamente tensionada, dobrada. E essa posição, por longa permanência, termina causando contraturas, dores. Uma das dicas mais importantes é aprumar um pouco o rosto, elevar o celular, tá certo? Para que a gente mantenha a cervical um pouco mais esticada. É claro que a gente, quando usa o celular em pé, vai exigir que a gente eleve as nossas mãos, eleve os ombros, o cotovelo, tá? Essa postura, também se repetida por muito tempo, pode causar dores, tanto no cotovelo, quanto no punho, quanto no ovo. Porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado na posição só, tá? Então, assim, se tiver uma dica grande para dar, é use com moderação. Use o celular de forma que ele seja um aliado e não um vilão. E como fazer uso seguro do celular, desse nosso companheiro, que muita gente usa para trabalho, muita gente para lazer, e a maioria usa para os dois. Os celulares mais modernos, que foram tendo cada vez telas maiores, eles exigem que nossos dedos percorram toda a tela. Então, muitas vezes, apoiando o celular, a gente não consegue atingir os cantos da tela. Então, isso exige que a gente sobrecarregue a articulação, principalmente do polegar, tá certo? Então, a maneira mais confortável e interessante de usar o celular é sentado com ele numa mesa, de preferência num apoio, tá certo? E sempre com as duas mãos para digitar. Eu não me cuidei, eu usei demais as redes sociais, fiquei com dores. O que é que eu faço? Bom, se for uma dor leve, alguma coisa assim que você perceba, que não tem maior gravidade, que não limita seus movimentos, que, muito importante, não irradia para outra parte, não desce para o braço. De um modo geral, medidas simples como bolsa de água morna, tá certo? Para a contatura muscular, o gelo até ali vem um pouco a dor, mas quem relaxa mesmo é o calor. Bom, bolsa de água morna é bom, massagem com hidratante, transformatórios tópicos, não pode ser usado, comprado levemente, é uma dica interessante, tá certo? Mas a dor for grande, foi limitante, a ida a um consultório, até uma urgência de ver se a dor for grande. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Aqueles que assistiram, o meu muito obrigado. Eu deixo em aberto aqui o campo de perguntas para quem quiser tirar alguma dúvida. Não só eu, como toda a equipe de ortopedia, está aqui disponível para ajudar, para responder e para atendê-los aqui no nosso hospital, já que somos uma referência em ortopedia na cidade do Recife, tá bom? Um grande abraço e obrigado. Um grande abraço e obrigado.